Ei Bruna, qual a diferença entre chupar uma rola e chupar uma laranja? Não sei porque eu chupei laranja. Eu gosto de piroca mesmo e não nego. Você sabe o que é a piroca, amiga? No pleno século XXI, as pessoas acreditando em Romeu e Julieta. O povo quer foder, foder. O que ela quer é piro e muita marola. O que ela quer é piro e muita marola. Vou fudendo essa danada cheia de ódio na tira. Vou fudendo essa danada cheia de ódio na tira. Vou fudendo essa danada cheia de ódio na piroca. Agora, outro assunto que não digna muito é o tal do certo anal, digamos. Dar o cu. Toda mulher que diz que não dá um cu. Cozinha, apertadinho. Na verdade, sapaz, pelo amor. Caralho, meu mano, o Eloy Max. Tá vindo igual carga explosiva de Pedro e Bino. Riscou o fósforo. Boom. Explodiu. Pesado, hein? Ei, Bruna. Qual a diferença entre chupar uma rola e chupar uma laranja? Não sei porque eu chupei laranja. Eu gosto de ir de piroca mesmo e não nego. Você sabe o que é a piroca, amiga? No pleno século XXI, as pessoas acreditam no Romeu e Julieta. O povo quer foder, foder. O que ela quer é piro e muita marola. O que ela quer é piro e muita marola. Vou fudendo essa danada cheia de ódio na tiroca. Na tiroca. Vou fudendo essa danada cheia de ódio na tiroca. Vou fudendo essa danada cheia de ódio na tiroca. Agora, outro assunto que não digna muito é o tal do certo anal, digamos. Dar o cu. Toda mulher que diz que não dá o cu. Cozinha, apertadinha. Na verdade, só tá esperando a cena. Tento, 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 tento